Porque o fluxo da pessoa quando entra, já entra numa área mais morta, onde você tem menos vendas. E se você conseguir misturar essas coisas, existe obviamente uma receita pra isso. Existe tentativa e erro, e a gente já, pode se dizer assim, né? Já conseguiu ter mais de 180 itens catalogados que criam sinergia na venda. E quando você consegue criar esse layout que vende na sua loja, o seu resultado, o seu lucro, o seu crescimento sempre é maior. Percebeu então que faz a diferença aonde você coloca, quantos produtos tem na sua gôndola, organização. Vamos pensar assim, né? Imagine que o seu cliente, você tá numa região mais fria, e o seu cliente gosta de biscoito creme crack. Tem pessoas que espalham biscoito creme crack, um na gôndola lá naquele canto, outro naquele lá, outra marca em cima. O interessante é que você dê essa linha pro seu cliente. Então coloque aquele seu produto que tem a maior margem, que você tem interesse em vender mais. Imagine, né? Que você tenha uma gôndola desse tamanho. E aí você colocou nesse espaço aquele produto que tá no olho, ó, na vista do cliente. Colocou lá na vista do cliente, aquele produto. Pô, uma fileira em pira. E aí você tem dois produtos que talvez sejam similares. Vamos supor, né? O SalClick, né? O que você tem mais, mais, você quer vender mais na vista do cliente. Um pouquinho mais abaixo, um SalClick e um biscoito creme crack da Piraquê. Vamos supor que essas sejam as marcas. E aí você tem uma outra margem que é um pouquinho maior. E aí você cria, embaixo desse teu biscoito, né? Vamos chamar assim, torradas. Todos os biscoitos nessa parte da gôndola. Vamos supor que a tela aqui, né? Do nosso vídeo seja a sua gôndola, né? Então, na vista do cliente, uma fileira bem grande do produto que você tem maior lucro. Aquele que gira mais, que você consegue tirar, ó, maior rentabilidade. Você divide em dois ou em três, né? SalClick, biscoito creme crack, biscoito itambé. Pronto, você botou lá, mais três biscoitos. Embaixo desse biscoito, experimenta aí colocar uma geleia. Uma geleia que talvez tu não venda muito. Ah, depois me conta aí, ó. Conta aí. Bate aí. Bota aí nos seus comentários. Cara, eu vendi mais geleia agora. Porque quando a geleia fica perto do biscoito creme crack, ela tende a vender mais. Quando ela fica perto também das torradas, ela tende a vender mais. E logo embaixo dessa geleia, o que você faz? É só uma prateleirinha mais fina, tá? Dá trabalho fazer isso, dá. Mas dá lucro. Então, se não tem trabalho, não tem lucro. Se não tem lucro, não tem crescimento. Então, percebeu aí? Você tem que trabalhar em conjunto com essas situações. E aí embaixo, o que você vai fazer? Você pode criar uma outra marca de combate, aquela que vende mesmo, que o pessoal tá acostumado a comprar, abaixo dessas, né? Abaixo da gelatina, né? A marca que você tem maior lucro. Aqui tu divide a gondola em três. Embaixo você coloca aquela marca que vende mais, que todo mercado tá vendendo. Um pouquinho mais abaixo. E aí você distribui. Ou seja, o cliente vai chegar ali, ele vai encontrar a facilidade. Ele vai encontrar opções pra poder escolher essa mercadoria. E você vai ter velocidade no seu crescimento.